Aguardem a nova promoção do Marmitex da Ivonete. Na noite desta quarta-feira, 9 de maio, aconteceu reunião entre os moradores do distrito de Santa Cruz da Prata, em Guaranésia, com políticos e o comando da Polícia Militar, a fim de atender as reclamações dos moradores relacionadas à iluminação e segurança pública. Ficou definido na reunião que haverá policiamento diário ostensivo em horários que serão sugeridos pelos moradores, além do estudo da possibilidade da implantação da Guarda Municipal e formação de uma comitiva de moradores que irão pleitear, junto ao governo mineiro, melhorias para a segurança. Será realizado batidas policiais e ações para coibir o uso de drogas na Praça Central e outros delitos cometidos por condutores de veículos. Os moradores irão distribuir no distrito um panfleto orientando a comunidade para utilizar o Disque Denúncia 181, sem a necessidade de identificação do denunciante. Foi sugerido também a criação do Conselho de Segurança Pública do Distrito e o envio do projeto de lei à Câmara Municipal, visando a criação da Guarda Municipal. Paulo. Paulo.